Se ao menos tu fizesse a sua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido seco, doze lugnet pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão Se ao menos tu fizesse a sua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido seco, doze lugnet pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão E Guilherminha falando de amor Alô Andrade, download diferente, Léo CD Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro Boruminha cansa de correr atrás minha dor E a 10 de março minha petrolina vai tremer E Guilherminha, Mário Fernandes e Zé Vaqueiro Eu falei forró Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é de querer tanto te amar É porque o vaqueiro quando quer correr atrás Pega a boi sem medo, até não aguenta mais Tô cansado de tanto desprezo Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse rojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro Boruminha cansa de correr atrás de gado ruim E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro Boruminha cansa de correr atrás de gado ruim Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é de querer tanto te amar É porque o vaqueiro quando quer correr atrás Pega a boi sem medo, até não aguenta mais Tô cansado de tanto desprezo Tô cansado de tanto desprezo Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse rojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro Boruminha cansa de correr atrás de gado ruim E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro Boruminha cansa de correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro Boruminha cansa de correr atrás de gado ruim E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro Boruminha cansa de correr atrás de gado ruim O meu compadre caiu o caso, meu fotógrafo moral Alô, Aldir, o Silêncio Tamo junto e misturado, o nego vem Olha aí, music Nossas páginas estouradas no meu Brasil Simbora! Alô, Aldar, o guarda e vogações Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Por que será, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Eu não tô, um pouco de falha do meu caráter Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Juntou um pouco de falha do meu caráter Com imaturidade da minha parte Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não conseguiu Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei A paixona Fábio Ponteiro Segue com linha Fábio de amor Oh boy lá, mandei Aline Music O estúdio do sucesso Que é estourar Vem pro novela Eu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca E você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que eu sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Quem dera se fosse você Alguém que eu tanto sonhei Mas quando acordei no sonho Vim que me decepcionei Porque apostei nós dois E depois de uma louca paixão Vim que na realidade Era o sonho da ilusão Sonho da ilusão E dói demais o coração Em saber que a gente amou Sem ser amado E apostou de uma paixão E no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Porque se apaixonou Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Simbora tu ponte de custão Eu falei forró Recorrega E se ilumina Vamos lá Menino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade sabe Ele indicou Que sou eu O que sua boca xinga E o coração chama de e-mail Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Se fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio Mas só sente amor Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Já não ouviamos É raiva que cê quer por perto Voltando bem A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Cerrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Uma recaída Tá errar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga E eu tô ficando essa classe 100% ainda não tô Sem querer Às vezes ainda me lembro Nosso relacionamento E sem querer eu olho Nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro Todo dia Saudade é coisa de quem ama Quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço 100% ainda não tô Sem querer Às vezes ainda me lembro Do nosso relacionamento E sem querer eu olho Nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro Todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama E quem não superou E quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Alô, Bielma, Jofé Moral Meu parceiro Fábio Almeida Tuto Cedês Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo Te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou E fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, acabou Acabou, eu já me decidi O sol foi ruim pra mim Acabou, acabou Acabou, acabou Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo Te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou E fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, acabou Acabou, eu já me decidi Tu só foi ruim pra mim Tu só foi ruim pra mim Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, não adianta correr atrás Sou eu quem não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, eu já me decidi Tu só foi ruim pra mim Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Eu falei forró Ó, vou lá Tchau! 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 E sobre a mente, o meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fico que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode E o olho que jurou que não ia chorar E escorri Bota o forró, minha irmã! E sobre a mente, o meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fico que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode E o olho que jurou que não ia chorar E escorri Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fico que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode E o olho que jurou que não ia chorar E escorri Não vou mais me submeter A fita menigando o amor Cansei de sempre procurar De sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vi É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Isso é pra tocar seu coração Segue no lia Swing, meu bem Alô, Iuri, pressão Meu cumpade velho Ara Salvatros Zé Henrique Nunes Vamos olhar, cumpa Chegou uma mensagem Vamos ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lá se foi meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Sem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O rompo do motor Pra quem tu foi, mulher? Fica a roupa na Hilux Tu foi, meu amor Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O rompo do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Vem o espetinho Vem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O rompo do motor Vem o espetinho Vem trabalhando Vem o lê Vem o depressão Simbora, simbora Amor O rompo do motor Vem o espetinho O rompo do motor A gata se mandou Vem o espetinho Vem o espetinho Vem o espetinho Vem o espetinho O que eu leio a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Todinho teu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O que eu leio a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Pois o meu coração é teu O meu coração é teu Todinho teu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Todinho teu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Todinho meu Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Daquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei, irmão Chegou a hora da revanche, então Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de mim no dia de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade me doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Daquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei, irmão Chegou a hora da revanche, então Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de mim no dia de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade me doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou A quem um dia realmente te amou Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho 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 Hoje eu tô bem melhor sozinho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Sem chão Sem chão eu estou me sentindo Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda eu sou seu dono Eu hoje não Que deixe pra me deixar Quanto eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que eu fiz E mesmo sem paixão Eu peço a sua compaixão Hoje não Desista de arrumar a mala E de bater a porta Sem chão Sem chão eu estou me sentindo Uma árvore morta E onde é que vai ficar raízes Se eu não tenho chão E fique Eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tem um pesadelo Eu consiga ter som Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Mas me faça sonhar E fique Eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tem um pesadelo Se é que tem um pesadelo Eu consiga ter som E não Se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu dono Vamos olhar Eu falei forró dois, viu? Segue no vinho Castiga nesse fórum E leve o sofá Se quer É nos teus braços que eu encontro a paz Eu me derreto É gostoso demais E a gente esquece do mundo lá fora O que vale é o nosso amor Sente teu cheiro invadindo meu quarto E me envolver no calor dos seus braços E fazer amor contigo a toda hora Sem ter hora para terminar Meus olhos brilham ao te ver chegar Todo meu corpo chama por você É tão infinito como o céu azul O nosso amor O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar Sente teu corpo e meu corpo Suado Gostoso Gostoso Estão vendo o calor Gostoso Gostoso O nosso amor Você se apaixona e fala de amor Eu não consigo te esquecer Meu pensamento Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chego a delirar Se for um sonho Se for um sonho Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão vai acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dá outra chance pro meu coração Aonde estou Aonde estou Eu não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou Vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou Eu não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou Vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Alô, viu que vídeo musicais Raquejada é vida Paz de estourada Raqueiro de fogo Vamos lá, você É como a gente sempre diz Vai que também se apaixona E fala de amor No desespero da carência Não dá pra saber Aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber Se é água pura ou se é veneu Porque no fundo Ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal Quem vai fazer bem Dava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Me dá saber que nada Era de verdade Sacanagem Sacanagem Não fazia amor Mas era só viragem No desespero da carência Não dá pra saber Aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber Se é água pura ou se é veneu Porque no fundo Porque no fundo Ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal Quem vai fazer bem Dava bom demais pra ser verdade E mas eu tava cego Pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento surreal No beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Me dói saber que nada Era de verdade Sacanagem 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 Eu vi amor Mas era só Miragem Eu falei Forró, meu filho Eu falei Forró Vamos lá Contra a noite fracassada Sem você do lado Tô saindo da boate Todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois Sentei saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei Cair na minha mão Era você Vejando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira Que você já leu Não tá mais aqui O trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá É bem melhor do que eu Esse beijo Que deu nele Cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei E o copo deixei Cair na minha mão Era você Beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem A última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira Que você já leu Não tá mais aqui O trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá É bem melhor do que eu Esse beijo Que deu nele Cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Esquece Toda essa besteira Que você já leu Não tá mais aqui O trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá É bem melhor do que eu Esse beijo Que deu nele Cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo E aí Tchau E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL